Fala galera, beleza? Aqui o Fala, conhecida por um dos games Galera, é o seguinte mano, pra quem assistiu o último vídeo aí galera, acabou encerrando o vídeo do nada né Porque, né, essa porcaria desse gravador não tá gravando direito mano, né, aconteceu algum bug aí E eu tô deixando aqui pra vocês galera, o finalzinho da missão lá tá Aquela missão caso de família que eu fiz lá com o Syndra lá Que eu tava coletando, né, os negócios lá que eu acabei achando a manopla do Thanos e tal Vou deixar aí pra vocês aí galera, e esse aí é um vídeo de um youtuber que eu achei aqui tá Eu pesquisei o nome da missão e ainda bem que graças a Deus eles fizeram E o que ele tá fazendo aí galera, é exatamente o que eu fiz no vídeo tá Eu fiquei explorando tal aí E vocês podem falar assim, ah por que eu tô fazendo isso e tal Eu tô fazendo isso aí galera, é pra provar que eu tô fazendo 100% tá Eu vou deixar aí pra mostrar o finalzinho da missão Porque quem assistiu o último vídeo galera, é no finalzinho lá, eu terminei Eu peguei tudo que o Syndra queria lá e mandou em cima galera A opçãozinha mandou lá assim, é, volte e fale com o Syndra E eu vou deixar aí pra vocês o diálogo final e começa o vídeo novo, beleza galera É isso aí, valeu, meus amigos Vocês por acaso acharam a Pedra de Amolar? Encontramos a Pedra de Amolar Ah, maravilha Mas que manchas incomuns Os salteadores usaram pra bater no rosto de outro salteador Ah, maravilha Aqui, por sua ajuda Quero muito testar a nova Pedra de Amolar Pode não parecer muito, mas está quase te enlendo de tanta magia Precisava de... Tá aí galera, é isso aí que eu consegui, tá? Pelo finalzinho da missão aí que eu ajudei ele E vamos lá então agora galera Fiquem aí com o vídeo de hoje galera É nóis Fala galera, beleza? Fala com vocês algum dos games galera É o seguinte mano Tamo aqui, né? Com a nossa série do World of War 4 2018 Galera, bora lá então mano Pra quem não viu o último vídeo aí galera Eu já deixei bem explicadinho né Que não gravou a última missão lá Entregando a recompensa pro Syndra lá que ele queria E eu vou mostrar aqui pra vocês galera, tá? Como a missão foi concluída aí Aqui galera Vou mostrar pra vocês aqui rapidinho Nossa, já começou bugando tudo já Normal tá galera, acontece aí E é isso aqui galera ó É, favores concluídos Vocês podem ver aí tá concluído tá Caso de família aí ó Ó, fale com o Syndra, fale lá tal E deixei aí pra vocês explicadinho no início do vídeo, beleza? Então vamos lá então galera O que interessa aí né Início aí do Do nosso Da nossa gameplay Dá uma pausadinha aqui né Que a internet tá bugando Tá com muito delay Calma aí galera Bom galera, voltou aqui Espero que tenha voltado né Bora lá O que vocês querem? Com a pedra de amolário O martelo que vocês arranjaram Brock e eu podemos fazer o The Vagrafica Armadura lendária dos anões Faltam só três ingredientes míticos Pra botar a mão na massa E são? Sei lá O negócio é lenda pura E os detalhes são mais estranhos Que bunda de uva Vocês querem ingredientes de uma lenda? O velho Botsognir Rei anão achou dois Todo mundo sabe Mas quando foi procurar o terceiro Uff Ele sumiu Talvez você se encontre em pistas Na fortaleza dele em Konusgard E olha só Uma pedra de entrada pra Konusgard Tem seu nome nela Que estranho Beleza galera Vamos lá então Vou ativar aqui no mapa É a última missão deles A fortaleza fica a noroeste Atrás da torre do rei Essa é a última missão deles Bora lá Nossa tá com delay pica hoje Meu Deus do céu Ah galera Hoje tá muito feliz Desculpa Me distraí É o aplicativo né galera Infelizmente aí né Começou o vídeo como já Ai meu Deus do céu Calma aí galera Já volto de novo Diferenças Estou com os testes Mais irritantes Ah Eu acho legal Ver que recuperaram uma confiança Beleza galera Vamos lá então Espero que agora vá Tá bugando todo o áudio aí galera Formal tá Vamos lá A questão de conhecimento Olha a perda não mexe nada Vamos lá Contar sobre Skull e Hatt Os arautos do dia e da noite Sim sim Eles nasceram do lobo Varoufuitner Um grande inimigo dos deuses Lá e Via Rodinho se capturou Quando filhotes Prendendo no canil Em Asgard Para manter o inimigo longe Mas quando o sol e a lua Se rebelaram Ficando imóveis Rodinho aproveitou E foi Hatt Com sua magia antiga Ele lançou os lobos nos céus E a perdição Começou Bom galera Vamos lá então E devorar sua presa E esse dia será o Ragnarok O crepúsculo dos deuses Mas o Ragnarok vai ser a ruína de Odin Não vai? Por que ele soltaria os lobos Se isso vai realizar a profecia? A questão é essa rapaz O sempre é o controle Os lindos todos determinam o início do Ragnarok Ele controla os ovos Ele tem mais chances de vencer a batalha com o cronograma em manos Galera Para quem está começando o jogo agora Vale a pena vocês pegarem esse negócio Daí Brasil Não precisa de nenhum encantamento Se você achar ela E pega aí Isso aí vai ajudar muito Na gameplay Eu peguei ali Acho que foi de sorte Olha isso galera O jogo está bugado É o servidor na verdade Perdão aí Perdendo muito tempo Bora lá Chegamos aí Mapa do lado Espero que o meu áudio esteja de boa para vocês Vamos lá E eu esqueci de falar para vocês né galera Falei no início aí Repito de novo Essa é a última missão dos anãos tá Eu estava vendo ali a última missão Só bora Passa no canal do meu irmão aí galera Na descrição do vídeo Primeiro comentário fixado Beleza Ele também fez um vídeozão insano Lá hoje Lá de como pegar né Como pegar não né galera É do modo história mesmo Mas né Ele já ensinou ao mesmo tempo Lá como pegar lá Os coelhos lá Para completar o 100% Tá galera Quem não está entendendo aí Então só bora Só espera Mas dá uma melhorada Vamos lá galera Primeira vez aqui tá Não sei o que tem que fazer mas Já vi um itemzinho Eu quero item Só bora Espero que eu não esteja pegando O barulho de fundo aí né galera Eu falo assim né mas Olha tá muito delay velho É o servidor tá galera Felizmente galera Não tem o que fazer tá É o servidor mesmo aí Mas bora lá Aqui diz Glória O rei anão Que seu reino seja longo Próspero e repleto de paz Beleza Aqui tá o cintre galera Só quero garantir Que vocês estejam preparados Antes de avançarem mais Os hábitos sórdidos Do insano rei anão Deixaram todo tipo de coisa ruim Pra trás Que tipo de hábitos? Ah Vários Sacrifícios Feitiços das trevas Magia de sangue E por aí vai Infelizmente isso é comum Entre anões mais velhos É difícil superar hábitos antigos Beleza Vamos lá então galera Vamos lá Toma esmalha descoberta Tem inimigo Lá vamos nós Juba Nossa galera Tá sem Condição hoje velho Na moral O que aconteceu? Voltou aí pro meu tempo Tá bom Bora lá galera Não ligue não tá Pode ser que seja minha internet Ao mesmo tempo Eu acredito que seja internet Vamos lá galera Tem um baúzinho aqui Opa Tem um corpo deudinho ali Ataquei ali vai Chicaeli Beleza 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 a galera Tá cantando a musiquinha Tem um inimigo aqui Não sei na onde Beleza 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 Acatamos ali Vamos seguir em frente Então Ah, que perdoe Isso, mano, só bora então, galera, tá muito sane aí Quando quiser Tinha, né, galera, um carinha Tô jogando bem até, galera Tô no Scoobyzinho, mas acontece tudo Morando aí, não Tô limpando a área Eu nem acabei vendo o nome da missão, galera Vou atualizar o mapa aqui Tô, eu vou te conversar Tchau 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 Mais itens aí pra nós Eu nem acabei vendo, galera, se tem alguma coisa aqui pra cá Acho que não Vamos lá então, seguir em frente Tchau 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 Que travamento do cacete Espero que consiga terminar a missão pelo menos Só isso que eu espero Não, não, não Ainda não! Onde está o saco? Chegamos aqui galera Bom, a primeira pedra já foi Vamos pegar esse caminho da esquerda Primeiro galera O que tem aqui Me levando um danzinho querido Vamos pegar uma vidazinha aqui galera Então bora lá Esse bagulho aqui Meu Deus do céu Ainda não Pula isso Vai toma cuidado Putz, eu morri velho Vamos lá galera Não sei como que eu morri né Mas Vamos lá Se eles voltam Se eles voltam A tempestade A paz é bom Se que vai Ante A energia Justifica A energia A energia E Ouá Agora foi. Desculpa mesmo aí, galera. Mas eu estou indo direto ao ponto. 19 minutos de vídeo. Deu que fazer bosta nenhuma. Vamo lá. Vai ficar com a vez por tudo aqui. Beleza. Tem um ancestral aqui, galera. Eu vou matar ele, tá? Uma conquista no jogo, galera. Eu tenho que matar todos os ancestrais, tá? Inclusive, pra fazer o série de armadura dele, eu preciso fazer isso. Desculpa, não estou pronto. Estou pronto. Desculpa, não estou pronto. Inimigo atacando. Agora não Curta ele, louco Nossa, eu não preciso sugerir Curta ele, curta ele, curta ele 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 Curta ele Curta ele Curta ele, curta ele 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 Agora eu vou confessar que estou muito desanimado, tá, velho? Meu Deus do céu. Esse é o pior vídeo do canal, velho. Na moral, o pior vídeo da Disney. Em comparação com aquele que eu fiquei bravo, galera, é que a gente tem que ir com os óbvios e a gente tem que estar todos na mão. Vai, toma cuidado! Desculpa, não estou pronto. Deixa eu ver aqui se não tem nada pra cá. Ah, aqui é a volta, né? Vamos lá, galera. Eu vou voltar aqui rapidinho só pra ver se não tem nada. É, eu acho que deve ser que você tem que subir agora. Vamos lá. Bom, galera, né? Deixa o likezão aí, se inscreva no canal que está dando muito trabalho, vocês podem ver aí. E bora lá então, eu vou ter que dar a volta aqui por trás aqui, ó. Vou ter que dar a volta aqui por trás e pegar o início aqui, ó. Vamos lá. Tem os ancestrais, nós conseguimos pegar, né? Tem uns ventos de real aqui, não sei como é que serve, mas vamos pegar. Vamos lá. Ah, eu vou ter que dar a volta aqui. Caiu sem querer, galera, tá? Vamos lá então. Pegou aqui. Poxa, aqui também não faz nada. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Tem alguns item aí aqui. O cinto está ali. Esse aqui dá um nebulão, é, tem um nebulão, e essa, o único aparelhinho aqui, beleza galera, vamo lá então, opa, tem outra pedra aqui, a segunda pedra, e esse lugar é ainda maior que Vendergar, sim, o alcance do rei anão parece vasto, o que aconteceu com ele, é um grande mistério até entre os filhos de Ivaldi, o comportamento de Motsognir antes de sumir estava cada vez mais estranho, por que? A deveria gráfica, a própria armadura que vocês estão procurando, mesmo com dois ingredientes, acho que não ter encontrado o terceiro levou a loucura, o que é que é? o que é? Parece um nicho ali Ainda não Tchau pai, tchau filho Cara, tá faltando uma pedrinha Onde será que deve estar isso aí? Vamos lá galera O maluco dele Boa velho, olha o aplicativo como que é Tão vendo só? Tô preparado Tama Eu não lembro aquela hora Onde que é que eu tinha entrado Tem uma parte de árvore Um calo de alho Ah, aqui galera Já achei, esquece Caraca velho Tá dando um 360 Meu Deus do céu Começou o delay de novo É galera Hoje não é nossa vez Não é nosso vídeo Olha isso Esperar um pouquinho Dá uma olhada nisso aqui Na moral Não tem condição isso Eu tô tentando pausar Não vai Tá mexendo sozinho Nem isso tá dando Beleza galera Vamos lá então Ok Quero que agora vá de boa Pegar esse caminho Da direita Vamos ver o que tem aqui Grandão Aaaaaah! Aaaaaaaaaah! Aaaaaah! 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 Esse Bicabou! Aaaaaah! Cuidado pra tá aqui de dentro! Vamos pegar aqui então todos nós. Nossa, não compensa, né, galera? Bora lá, então. Eu acho que eu vim pelo caminho, né? Eu quis aqui, né? Eu acho que não foi nem pelo caminho certo, o caminho. Mas vamos lá, galera. O vídeo não tá tão bom ainda. Eu vou reclamar que o vídeo também não tá tão bom. Vamos lá. Eu acho que não tem mais nada, né? Provavelmente já teria alguma coisa. Tem uma passagemzinha aqui. Eu tenho medo, galera, de ir pra outro lugar, tá? Assim... Deixa eu ver. Pra esse lugar que eu tô subindo. O principal aí, galera, é mostrar tudo pra vocês, tá? Fazer tudo certo. Tinha o vídeo e tal. Tem um baúzinho ali. Vou pegar com vocês aí. Vamos lá. Tá bem interessante o vídeo até, não tá tão bom não. É só melhorar agora pro finalzinho. Deixa eu ver. Tem um bagulho pra descer aqui. Eu vou descer aqui, galera. Deixa eu ver. Tem um bagulho pra descer aqui, galera. Tem algumas formas de descobrir, mas são complicadas. Ah, acho que não importa. A parte de baixo ali, galera. Parece que tem outro lado, não tinha? Deixa eu ver se é isso. Eu tô enganado. Quero explorar aquele outro lado também. É esse outro lado aqui, ó. Mas aqui é pra voltar, né? É isso aí. Quero fazer o 100% da missão, hein? Vamos lá, então. Tem uma porta ali. Mas é que não abre. Beleza, vamos lá, então. Caraca, é um labirinto, galera. Tem que tomar cuidado. É, engana a gente facinha, gente. Ali onde tá a corrente. Pegamos ali o baúzinho. Infelizmente, o vídeo foi assim, né, galera? Vou fazer um vídeo específico, tá? Libertando todos eles aí. Vamos lá. Vai, toma cuidado. Desculpa, eu tô pronto. Beleza. Seu outro, é a sua direita. Não, 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 não. Ataque de veneno 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 Não foi assim Ataque de veneno 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 Mas enfim galera Acabou não gravando também Esse finalzinho eu vou deixar aí A gameplay final e o diálogo final Da missão, beleza? Infelizmente Vamos lá, e deixa o like aí galera Que não foi fácil fazer, tá? O canal do meu irmão no primeiro comentário Vocês acham os materiais Mas são estranhos Não dá pra construir uma armadura Com algo tão Tão Não te interessa porra Segredo comercial A gente sabe o que faz Bom galera, tá aí Eu desbloqueei esse fogo de Ares É um ataque rúnico pesado Muito interessante Que eu vou testar com vocês no próximo episódio E vocês podem ver Muito interessante Olha aí Esse carinha galera Vou deixar o canal dele na descrição do vídeo Eu tô meio que reagindo Mas foi a mesma coisa que eu fiz O que ele tá fazendo Foi a mesma coisa que eu fiz Eu upei no máximo também Infelizmente galera Eu não reparei E tá aí galera Favor para o não concluído Vida longa ao rei E é isso aí galera Eu vou deixar uma parte final Fala galera Beleza? Bom galera Infelizmente vocês podem ver Não Gravou o finalzinho da missão Tá galera De novo aí Teve tudo mesmo Para o vídeo não ter dado certo Eu vou mostrar para vocês O que eu ganhei Eu vou editar esse vídeo Tô gravando no celular da minha mãe Tá galera E eu ganhei E eu ganhei esse negócio aqui Vou até provar para vocês Que eu fiz a missão Que é isso que eu quero Que aconteça É por isso que eu tô fazendo O objetivo desse vídeo É fazer isso aqui Vou deixar no finalzinho Editado para vocês Foi a última missão dos anão Tá E Foi esse aqui galera Rapidinho Foi esse aqui galera Tô gravando no celular da minha mãe Tá galera Perdão hein É isso aqui ó Vida longa ao rei Vocês podem ver Recompensa concluído Ó Tudo concluído Vou mostrar as missões aqui A passada Que foi aquele caso de família Concluído Coleição de Fafner Concluído Deus Ex Malakita Concluído Alma de Segunda Mão Concluída E a Ruína do Martelo Concluída galera Tá Tá aí Provando para vocês aí Né Infelizmente não gravou Tá galera Não fui eu que não quis gravar É que essa bosta mesmo De De celular Do modo de falar assim né galera Do negócio do celular Do gravador Não gravou Mas tá aí galera Passa no canal do meu irmão Galera Vou encerrar o vídeo aqui né Com dois minutinhos Gravando só no celular da minha mãe Passa no canal do meu irmão Galera Tá na descrição do vídeo Não tem o comentário fixado Beleza Fiquei muito puto Que nada deu certo nesse vídeo Mas graças a Deus Consegui recompensar aqui galera Tá Deu pra mim entrar de boa Aqui no celular da minha mãe Tá dando pra gravar de boa É isso aí galera Valeu Fui Tchau 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 Tchau